E sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de 1, 2, 3 japonês! Estou aqui com a Kakáu Ideguchi e eu falo sobre Dry My Car. Vamos lá? É isso aí, Kakáu! Muito, muito obrigado por estar aqui conosco! Eu te agradeço! Um grande prazer ter ela por aqui. Para quem não conhece, pessoal, a Kakáu Ideguchi, né? Ela é produtora de conteúdo no japonês, fala conteúdos super legais sobre cultura japonesa e ela é bacharel em jornalismo e mestranda em cultura japonesa na Cefalete USP com foco em cinema, certo, Kakáu? Você pode contar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho no japonês? É isso! Nossa, eu me formei 10 anos atrás, mais de 10 anos em jornalismo, fiz uma especialização em jornalismo cultural e aí o bichinho da pesquisa me picou e eu falei, ah, vou pesquisar uma coisa que eu amo, que é cinema e todas as minhas, meus trabalhos de conclusão de curso foram a respeito de cinema. Então, enveredei para pesquisar cinema japonês. Fui agraciada com essa oportunidade de poder estudar lá na USP, que é um lugar onde você encontra muitas pessoas muito interessadas em Japão e em cultura japonesa. Encontrei o meu parceiro que hoje conseguiu o título de mestre, que é o Rafa Reti, para ver ele. E a gente, juntos, acabou construindo o Japonismos, que é um portal de cultura japonesa, arte, e a gente, nossa intenção maior é levar essa pesquisa acadêmica para o grande público de uma maneira mais simples, que não seja... Isso, mais digerível mesmo. Então, a gente tenta sempre também fazer a propaganda de outros pesquisadores, das pesquisas que estão ocorrendo, e também para estimular a galera que fala, ó, não é um bicho de sete cabeças, dá super certo, vocês conseguem entrar, vocês conseguem pesquisar as coisas que vocês amam, seja anime, mangá, videogame, dentro de um viés acadêmico, é só fazer o recorte correto. Então, eu sou muito privilegiada de poder ter esse espaço e de poder abrir esse espaço mesmo para outras pessoas, e agradeço a generosidade do 1, 2, 3 japonês e do Takashi de me chamar para a gente ter esse papo agora sobre o filme Babadeiro, que foi o filme desse mestre, né? A gente quer muito comentar sobre ele, espero que vocês comentem também com a gente aqui no Baixo Pato. É isso aí, né? Tem uma galera aqui, a Lira está sempre nas lives, a Lira falou, adorei o filme, esse é aqui baseado em um livro muito conhecido no Japão, a gente vai comentar sobre isso, né? Ali comentou o Konbawa, né? A Luís mandou um salve, né? É isso aí, pessoal. E, bem, antes de falar sobre o Dry Marcar, por si só, né, que ganhou um grande holofote por conta do Oscar, né? Melhor filme estrangeiro, acho que a gente pode comentar um pouco, que é justamente a especialidade, né, da Kakáu, sobre o breve histórico do cinema japonês, né? Então, você quer dizer que o cinema japonês não é só Naruto, né? Não é anime. Ah, infelizmente não, né, gente? Porque, por mais que eu ame, né, o Naruto, difícil até as pessoas olham e falam, será que ela gosta de Naruto? Eu amo o Naruto. E também, quando o Takashi falou assim, ah, coloca o breve histórico do cinema japonês, sabe que... Como que a gente vai falar sobre isso? Mas acho que é importante a gente citar que o cinema japonês, ele foi o último cinema do mundo a colocar sons nos seus filmes. Eles ficaram muitos e muitos anos com a figura, uma figura icônica do Benji, que é como se fosse um narrador explicador dos filmes. Então, os filmes estrangeiros passavam na tela e ele ia traduzindo o que eles falavam e iam explicando, por exemplo, ah, a mulher tá com uma luva desse jeito porque é costume deles na Inglaterra. Tipo nota de rodapé do livro? Tipo nota de rodapé. E aí, é uma coisa que vem muito do teatro kabuki, que foi incorporada no cinema japonês e as pessoas, elas amavam os Benji. Então, eles eram tão famosos quanto os atores do cinema. Então, assim, ah, vai ter o filme tal com comentários do Benji tal. As pessoas iam porque o Benji interpretava, ele explicava. Então, era uma outra camada interpretativa do filme. Muito interessante. Então, com isso, demorou muito para o filme japonês ter som porque o Benji era uma figura muitíssimo forte que as pessoas amavam, teve revolta dos Benji quando começou o som, teve greve, foi todo um rolê porque eles iam perder emprego. Então, demorou um pouquinho. Então, Benji eram esses profissionais que... Tinha a tela e esse Benji, que era esse profissional que explicava o filme para... Explicava, era um narrador ali em tempo real. Como se ele fosse o narrador da peça de kabuki, mas era do cinema. Então, o pessoal incorporou e falou, meu, é isso que é da hora, sabe? E como era totalmente diferente... Gente, na história do cinema mundial, você não tem essa figura. É uma figura que era realmente muito japonesa. Essa incorporação foi muito natural para eles e eles criaram... Acabou tendo essa popularidade muito grande com as pessoas. Então, o próprio público amava essa figura e, por isso, demorou para chegar nessa parte do som. Quando chega na parte do som, a gente já está também num período do Japão, já mais naquela pegada nacionalista. Então, a gente também tem muitos filmes de propaganda, filmes deles mostrando, por exemplo, a guerra na Rússia, assim, como é que estava. Então, você tem também muitos filmes já focando nessa coisa do Japão, de outrora, digamos assim, né? Pré-era made. Então, esses filmes já de daigeki, né? Filme de outrora, filmes de samurais. A gente está nesse período, onde você vai, as pessoas vão ao cinema e elas veem essas figuras mitológicas de guerreiros e daimios e tal. E aí, quando a gente chega nesse período da guerra, das guerras ali, né? Que começa não só da Segunda Guerra e as guerras que antecederam também, que o Japão esteve envolvido, os cineastas, eles começaram a fazer filmes sobre as pessoas comuns. Porque também todo mundo estava sem grana para fazer grandes produções, né? Para fazer coisa de Marvel. super-herói, né? Não, não era nada. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a senhora, dona de casa, que vai lá fazer a feira. Aí, são os filmes chamados de Shomingeki, que são os filmes do cotidiano, da vida comum. E as pessoas gostaram muito também desses filmes, porque elas... Todo mundo gosta, né? De representatividade. Quando a gente fala que precisa ter mais representatividade, é porque é muito legal você se ver na tela. Você fala, eu reconheço essa história, eu reconheço esse personagem. Então, foi super bom. E é nesse período que aparece um dos grandes nomes da figura do cinema japonês, que é o Yasujiro Ozu. Ele é um cara que, assim, trabalhou muito bem a figura da família. No pós-guerra, ele continua trabalhando esses temas e mostra essa... destituição familiar, né? Como é que tem essa coisa da modernidade chegando com a ocupação norte-americana, há uma ocidentalização dos costumes. Então, as pessoas mais antigas, mais maduras, elas se sentiam já muito descoladas daquela realidade, enquanto jovens, eles queriam falar gírias norte-americanas, eles estavam ocidentalizados. Então, você tem essa ruptura geracional no pós-guerra, né? Então, ele pega muito bem isso. O Kurosawa, ele é um cara também que está aí nesse pós-guerra, trabalhando com diversas temáticas. Ele não faz só filme de Daigui, que são os filmes também épicos, né? Mas ele é muito bom nisso. Uma das melhores cenas de ação da história do cinema é a cena da batalha na chuva de sete samurais. Eu acho que quem não viu tem que ver. Vocês podem até colocar assim, Batalha na chuva de sete samurais para ver no YouTube, porque é incrível. Ele faz uma cena que dá inveja para filmes de super-heróis com cavalos. Você tem que pensar que isso foi feito de forma super precária. Estou vendo com centenas de figurantes. Então, assim, o cara é bom. A gente sabe que ele é meio super citado, né? Sim, sim. Todo mundo pesquisa, né? Aquela Kurosawa. Já vejo comentários. Amo os filmes do Kurosawa. Exatamente, a gente está contando por vários narradores, né? O Rashomon, que ela está comentando também. É, Rashomon é incrível, que vem também de um livro maravilhoso, de um conto maravilhoso do Akutagawa. Dois contos que, aliás, conversam muito com o que a gente já falou de Drive My Cite. Sim, é verdade. São vários contos, né? Tem razão. Para ver como que a gente... A história da arte, do cinema, né? A gente sempre está reinventando, refazendo coisas que já aconteceram, né? Então, a gente tem... Isso, a gente tem o Kurosawa, o Ozu falando um pouco sobre isso. A gente tem o Mizoguchi também tratando sobre o feminino, sobre as mulheres. E aí, a gente vem para uma parte muito legal, que são os anos 60, e chamada Nuberu Bago, que seria a nova onda japonesa. Ela é baseada na Nouvelle Bago, do francesa, que foi também uma ruptura com aquele modelo cartesiano de fazer cinema. Então, os diretores japoneses, eles começam a pensar em expandir a ideia de cinema, como a gente pode trazer as nossas sensações, os nossos demônios, as coisas que a gente não quer falar sobre a sociedade, para o cinema. O maior representante é o Nagisa Oshima. Ele é extremamente conhecido pelos filmes como Império dos Sentidos, que trata de uma... Tem muita violência, tem muito sexo explícito, tem muita nudez, mas eles trazem todos esses elementos muito chocantes, justamente para você repensar a sociedade. Quando a gente está também na década de 60, a gente tem que pensar que o Japão estava passando por um processo muito intenso, político, teve muitas greves, teve muitos manifestos estudantis. Então, esse momento de efervescência política e cultural vai também ser refletido no cinema. Isso vai até meados da década de 70. A partir daí, sim, a partir daí, começa a ter uma espécie de declínio, tanto dos estúdios, quanto da própria economia, tudo vai... Tem um crescimento muito acelerado por causa da ocupação norte-americana, eles injetam muito dinheiro, muito investimento no Japão, então o Japão, ele vai estar para as cabeças. E ele não consegue se manter lá. E aí, começa a ter um declínio. E isso acontece... A história da bolha, né? É, não tem como. E aí, a cultura sempre sofre, né? Não tem mais investimentos, não tem mais dinheiro. Então, a gente tem uma década meio perdida aí do cinema, onde se começa a pensar muito no que dá dinheiro. O que dá dinheiro? Godzilla. Filmes, assim, live action, adaptação, Super Sentai, essas coisas que levam muitas pessoas ao cinema. Então, esses filmes de autor que a gente chama, eles já não tinham tanta força, porque a galera tinha que escolher qual filme que ia ver, então eu queria ver o do Godzilla, porque o Godzilla tem, eu entendo, sei lá. Então, a gente tem uma década meio dentro da história do Japão aí, um pouco perdida em relação ao autor, à invasão do pensamento, tudo isso. E aí, quando a gente chega no final dos anos 90, ah, também lembrando que esse bololô, 80, 90, filme de horror, bombando. Ah, é verdade. E o Japão era conhecido, a Sadako. Sim, Oringo, era uma coisa que bombou muito e é nesse período que eles vão explodir, vai ter esse segmento de filme de horror onde o Japão investe pouquíssimo dinheiro e acaba tendo um retorno muito grande e bombou fora, o pessoal do exterior gostou. E aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começa a ter uma renovação dos diretores, desse pensamento de vamos voltar a fazer filmes que mostrem o pensamento japonês, a sociedade japonesa, que não estejam tão segmentados como animação, super sentai, horror, e coisas do tipo, né? Então, você começa a ter o cinema que é visto nos festivais internacionais. Certo. Você vai ver em Cannes, Berlim, esse tipo de filme que ele já está, assim, já para aquele cinéfilo, né? Que é um cara que gosta muito de cinema e tal. E aí, a gente começa a ter um Koreda, não Mikawa, se eles são dessa época, né? Que começa a vir uma galera que vem nos documentários, então eles estão imprimindo no filme uma visão mais aproximada da realidade, eles estão trazendo tomadas mais contemplativas, onde eles deixam em aberto a interpretação, e isso vai se perseguindo até hoje. O próprio Hamaguchi, que é o diretor do Drive My Car, ele é um diretor de filmes de, desculpa, de festival. Ele é um diretor do festival. Conta pra gente um pouco, Ariel, sobre o Ryusuke Hamaguchi, que é o diretor, né, do Drive My Car. É muito importante falar que, quando eu fui pesquisar um pouco sobre ele, já entendi tudo agora, porque o caso era assim. Ele fez, ele se formou na Universidade de Tóquio, e ele começou a trabalhar com publicidade, fazer comercial e tal. Ele falou, pô, eu não quero fazer isso, eu quero fazer ficção, quer fazer filmes. E ele não foi fazer filme. Ele falou, vou entrar numa faculdade de Belas Artes pra estudar cinema. Então, assim, o cara, ele é meio, ele é meio acadêmico, sabe? Ele fala, não, se eu quero fazer uma coisa, então eu vou estudar essa coisa primeiro. Eu não vou, assim, do meu feeling, do meu talento e tal. Então, ele vai, ele volta pra universidade, ele faz na Universidade Nacional de Belas Artes e Música em Tóquio. Ele se forma em 2008. Em 2008, ele faz um trabalho de inclusão de curso, que é o primeiro filme dele. O TCC dele foi o curso. É o TCC, ele fez um filme. E aí, ele vai, ele começa a fazer documentários, curtas, ele faz um filme com um pessoal que ele tava fazendo também, como se fosse, assim, um experimento, sabe? Um workshop, ele vai fazendo filmes. Então, as pessoas costumam falar que ele tem quatro filmes, o que é uma mentira. ele tem dezesseis filmes, ele tem dezesseis produções. Sim, mas é uma preguiça que todo mundo tem de, né, de um pouquinho atrás do cara. O que aconteceu é que, como todo mundo, ele não nasceu bombado, né? Então, ele foi produzir... Toda uma carreira sendo consolidada. E aí, em 2015, ele fez um filme chamado Happy Hour, né? Que foi o primeiro que chamou atenção, por quê? Porque ele foi exibido no festival de Locarno, na Suíça. Então, foi o primeiro filme dele que foi pro exterior. Então, no exterior também, e no Japão existe muito isso, tá, gente? Os filmes, eles são validados primeiro fora. Se rolou fora, aí no Japão... Opa, vamos dar uma chance pra esse filme aí. Vamos dar uma chance pra ele. Então, tava todo mundo assim. Daí, na hora que ele aparece na Suíça, falam, ah, peraí, vamos ficar de olho nesse cara. E por que que chamou atenção o Happy Hour? Porque o Happy Hour, até hoje, até o dia de hoje, é o filme japonês mais longo da história. Porque ele tem 5 horas e 17 minutos. 5 horas e 17 minutos? Você não sabia, Takashi? Eu chego a saber dessa informação. Não fazia ideia. Sim, tem 5 horas. Então, quase 5 horas e meia, na verdade. Então, acho que isso acabou chamando muita atenção das pessoas. E falar, não, quem é esse cara que fez o 5 horas? Inclusive, esse filme, ele costuma ser passado em partes. Em 3 partes. É o que faz sentido. Porque não tem como você ficar sentado 5 horas e meia pra ver um filme. Então, em 2015, ele começou a fazer esse baburinho por vários motivos. Inclusive, o filme também é muito bom. Eu não consegui ver ainda. Tava contando pra Takashi que é muito difícil de achar o filme. Eu vi que alguns críticos aqui do Brasil conseguiram assistir em Locarno nessa época. Nossa. Então, assim, e a crítica foi muito boa justamente pelo desenvolvimento dos personagens, de como ele trabalha a história. É uma história de quatro amigas numa viagem. Então, é realmente muito profundo. Ele tem o tempo de desenvolvimento da maturação dessa amizade nesse período todo. aí, em 2018, ele faz um filme chamado A Saco 1 e 2. Esse filme tá disponível no MUBI, pra quem quiser assistir. Certo, certo. Que é uma plataforma de cinema assim... Esse filme como o Netflix, né? Isso. E que é mais difícil de achar, de filmes mais clássicos e tal. E aí, ele também chama atenção porque ele é esse bilincano. Então, você vê que ele começa a receber a validação desses grandes festivais de filmes de arte. E aí, esse filme, as pessoas não falam tão bem dele porque é um romance, mas é um romance diferenciado, né? Também focado na menina. Ele tem todos os filmes dele, exceto Drive My Car, tem protagonistas femininas. Ele não trabalha com o universo masculino. É a primeira vez que ele trabalha no Drive My Car. E aí, você vê que a gente já tá em 2008. É aqui, é agora. Assim, ele é muito fresco, assim, o boom dele é muito aqui. Aí, em 2021, a gente tem o grande estouro dele que foi ano passado porque ele lançou dois filmes. Na falta de um, ele lançou dois. O primeiro foi Roda da Fortuna, que foi um filme que foi lançado também. E no Festival de Berlim, ganhou Urso de Prata. Então, você tá vendo? Vai escalando, né? Vai escalonando ali o negócio. Então, ele foi, o Jardim, ganhou o Urso de Prata, que ficou de olho regalado. Eu fui de olho regalado também, porque eu tava de ouvidos. E esse filme passou na nossa Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Então, eu fui assistir, eu consegui assistir no cinema. E ele foi exibido aqui no Brasil depois, que ficou em janeiro, em algumas salas de cinema. Achei que foi um ganho, assim, enorme pro cinema brasileiro, porque a gente dificilmente consegue assistir esses filmes. Sim, ele passou um Roda da Fortuna, que é também em segmentos, ele é um filme que tem três histórias que fala sobre destino, né? E elas não são conectadas, são universos diferenciados, e o filme também é bem longo, ele tem três horas. Certo. Os filmes todos são longos aqui, né? Eles todos têm no mínimo três horas na partida de Happy Hour. e aí ele traz esse trabalho muito bom das personagens. Ele consegue fazer com que você tenha um começo meio e fim naquele segmento e você se importe com o que está acontecendo, né? Ele tem essa qualidade muito boa dele, né? E só um parênteses, hein? Sobre essa questão do tempo, pra vocês verem como que é importante a validação externa, né? Porque ele tem um filme que chama... Me corrija na pronúncia, tá, Kashi? Shimitsusa. Intimidade. Isso. Shimitsusa, né? Isso, isso. Que foi... Acho que foi o quarto filme que ele produziu e tem também mais de quatro horas. E olha que interessante, esse filme... Realmente são longos. São longos. E esse filme, ele também é em três partes que fala sobre a pré-produção de uma peça, a peça e o pós-da-peça. Você vê que esse universo do teatro também já estava permeando aí a carreira cinematográfica do Ramaguchi. Então, surgiu do nada o Ramaguchi. Não é bem assim. Né? Então, acho que é legal também da gente conseguir falar um pouquinho desse histórico. E pra ver o quanto ele é... Ele tá junto com a academia, ele é um estudioso. Por isso que eu sinto que tem tantas referências. ele sempre tá fazendo referências porque eu acho que ele tá sempre pensando na VNT. É um grande nerd fazendo filme. Ele é um nerdoma. Eu acho que ele é um nerd. Conforme eu fui pesquisando, eu fiz... Eu também senti um pouco disso. Eu li especificamente para o Drive My Car pra conseguir debater as informações adjacentes. Ficou um pouco faltando. Mas quando eu fui... Do pouco que eu estudei, realmente deu pra ver que o cara é muito... Acadêmico, né? É, com certeza. É bem curioso mesmo. E só antes de partir para a discussão, a Daniela trouxe uma dúvida que acho que é válida. Por que isso de fazer sucesso fora e depois, né, ter validado dentro do Japão? Então, a gente... Eu acho que é muito difícil a gente falar sobre o mercado cinematográfico. Não é esse o ponto, né? Aqui, como que ele é visto no Japão. Mas, do meu ponto de vista, existe sempre uma questão chamada negócios, né? Mercado. Então, eles não apostam em filmes. Por exemplo, o Drive My Car tem três horas pra passar na sala de cinema. Se eu posso passar o filme do Kimetsu no Yapa. Até o comentário aqui. O que você achava do filme? Não é a pauta, mas... Então, entende? Olha só, eu nem vi o comentário. Então, vocês verem como a gente é alinhado. Então, é o pensamento. Eu prefiro passar um filme que eu tenho certeza que vai ter público. Vai bombar. Que vai bombar porque eu preciso ter rendimento. Então, na hora que eu vejo que as pessoas estão falando bem do filme fora do Japão, eu já acendo, né? As minhas anteninhas falam... Ah... Então, com certeza, o povo vai estar interessado em assistir aqui. Porque tem gente que está assistindo fora. Então, meio que... Sabe quando você fala um bem do seu país fora? Você fala... Sim, sim, sim. O que as pessoas estão vendo? É um pouco isso. Então, se alguém está falando bem do meu filme fora, eu vou querer também ver que o filme é esse. Que fez tanto sucesso que até o estrangeiro está falando? Então, é um pouco nesse sentido. Que é uma questão de negócios mesmo. De encher sala, de vender ticket. Muito mais do que uma questão assim, moral, digamos assim. De, ah, vamos boicotar. Não é muito nesse sentido. É mais mesmo que não dá... Não dá lucro imediato você colocar esse filme antes de ver se ele vai se desenvolver. É um adendo. Se vocês estão vendo o meu cachorro engasgando, ouvindo ele engasgando, não sei o que é o filme. Tá tranquilo. Animais que estão bem-vindos nas nossas lives. Sim, vai dar uma prestação já já. Então, vocês me perdoem por isso. Sem problemas. Então, vamos falar sobre um pouquinho do roteiro do Dry My Car, que achei uma loucura quando fui correr atrás de como que ela foi. A gente falou do Hirashomon, que é um filme baseado, na verdade, em dois contos do Okutagawa e, inclusive, um dos contos é baseado em dois contos do Konjaku Monogatari. Então, já veio um emaranhamento de histórias para produzir o filme do Hirashomon. E o Dry My Car não é diferente. São várias camadas. Acho que tem a primeira camada que a gente enxerga quando assiste o filme pela primeira vez e vê todo aquele movimento, toda aquela história sendo contada. E quando vemos quais são as referências trazidas pelo, como você falou, o Nerdola de Ushiki Hamaguchi, a gente começa a entender e compreender por que ele ganhou o roteiro dele e foi tão bem apreciado pelo exterior. Então, ah, não. Desculpa, me engasguei aqui. E o que você tem comentar sobre o roteiro, né? Acho que a primeira coisa que destaca, vale destacar aqui, como alguém comentou, é baseado nos contos de Haruki Murakami. Tem o Homem e Seis Mulheres, que é um livro publicado pelo Haruki Murakami. E curioso, porque o título do filme não é o título do livro, né? É o que a gente se espera, mas é o Homem e Seis Mulheres é uma coletanha de vários cursos de Haruki Murakami. Acho que são seis ou sete, eu li apenas os três que basearam o filme e uma delas, de fato, é o Drive My Car. E acho que quando a gente nota as diferenças que tem dentro do livro e a gente passa a analisar o que tem de original dentro do filme, começam a entender. Por exemplo, a questão da Coreia era inexistente no livro, no livro do Drive My Car, no conto, na verdade, do Drive My Car, do Haruki Murakami. E depois fui dar uma caçada e parece que a princípio era pra ser em Busan, na Coreia. A pandemia pegou todo mundo de jeito, né? Então, é importante a gente frisar isso também, que por que ele tem dois filmes lançados em 2021, né? Como que o cara fez dois filmes de uma vez? Porque o Drive My Car estava em produção e pré-introdução pra começar a ser filmado na Coreia. Ele queria muito filmar na Coreia já porque ele tem essa coisa do remix, né? Eu vou pegar a história e vou fazer do meu jeito. Sim. E com a pandemia, ele não pôde gravar na Coreia, teve que mudar pra Hiroshima. E nesse processo, ele ficou muito tempo parado, ficou, deu uma pausa a produção do Drive My Car e ele tem um contrato com o estúdio, ele precisava fazer dois filmes do estúdio. Ele sagazmente pensou, bom, já que eu vou ter que esperar um tempo até começar a gravar, vou escrever. Ele escreveu o roteiro do Roda da Fortuna, rapidamente, gravou, eu acho que as gravações foram ocorridas em 40 dias e foi toda a Fortuna. Ficou pronto. Porque é um filme muito falado, ele tem muitos diálogos, tem um diálogo imenso que acho que tem uns 15 minutos dentro de um carro, você fica lá vendo as duas meninas no carro, assim, é muito intenso, então o cara, ele se desembrulhou ali, fez um outro filme e quando ele acabou de gravar o Roda da Fortuna, ele começou a gravar o Drive My Car. Eu também só li o conto Drive My Car do Homem Sem Mulheres do Murakami, eu li dois livros do Murakami, eu acho que ele não é o melhor contista, eu acho que ele é muito melhor para escrever romances, onde ele consegue desenvolver as ideias, onde consegue desenvolver os personagens. não fiquei animada com o conto, mas acho também que não é o melhor dos três, a carta que você que leu pode falar muito melhor como é que se mistura esse roteiro, e aí a gente pode trazer depois, você contar um pouco aí essas nuances das histórias, um pouco do que complementa, além da... Com certeza, bem, como falei, na Coreia isso é diferente, porque no Drive My Car do Murakami acontece em Tóquio, a história se passa dele, basicamente, tem o Kafuko e a Misaki, então, de fato, o nome dos dois personagens principais são os mesmos, e basicamente, o Kafuko sofre acidente e vai ter que contratar uma motorista, tem algumas diferenças, o carro é amarelo, o Takatsuki, que no filme é um cara super jovial, bonitão, é um garanhão de 40 anos, dentro do livro, tem essa diferença também, tem a questão da filha dos dois, que eles tiveram, mas dentro do livro ela só viveu três dias, então, tem algumas questões, mas não tem elementos de coreano, não tem a língua de sinais, não tem teatro multilingüe, não tem a cena dos cigarros, os dois colocando o cigarro no céu, então, essas são coisas originais do Ryusuke Hamaguchi, acho que vale a pena mencionar, e tem alguns elementos que a gente nota que o plot, digamos assim, é de fato do Drive My Car, isso está seguindo de certa maneira, de uma forma fiel, e o conto Homem Sem Mulheres é como o livro fala, são vários contos de homens que não têm mulheres, provavelmente por esse motivo, para a adaptação de roteiro, que foi um dos primeiros filmes do Ryusuke Hamaguchi que a protagonista foi masculina, como você comentou, e além do Drive My Car, foi inspirado na Sherazade, que é uma história que basicamente tem um homem que mantém relações sexuais com a sua cuidadora, algo assim, e ela sempre conta histórias depois que eles tiveram sexo, e é justamente a cena inicial, toda aquela história da Otto, da esposa que tem sexo e comenta sobre as histórias que elas foram inspiradas, não tem no livro Drive My Car, mas é justamente a história do Sherazade, ele pegou duas histórias e mesclou em uma só, e a cena, uma das primeiras cenas que é a cena da própria traição em que aparece, ele vai trabalhar a viagem, mas a viagem é cancelada e acaba voltando e ver a cena da traição acontecendo, é inspirado provavelmente no conto Kino, esse ponto em específico, mas eu diria que tem algumas proporções, maior ou menor proporção, desses três contos homens e mulheres que são bem interessantes, aí alguns detalhes, por exemplo, o carro do livro é amarelo e não vermelho, então tem alguns detalhes que acho que vale mencionar, outro, a questão da peça teatral, o tio Vânia, que é trazido como um elemento bem central dentro do filme, toda vez que intervalos de uma cena ou outra dentro do carro passa-se as cenas, as frases gravadas pela Otto de uma forma intencional e dentro do livro é só um elemento secundário, ah, eles são, é um conto que só é mencionado, mas não tem uma coisa nuclear, então olha que curioso, além de ter os três contos, o Homem e Sem Mulheres de Haruki Murakami, o filme do roteiro tenta emaranhar a história do próprio roteiro, o próprio peça teatral que é o tio Vânia de Anton Chekhov, que eu gostaria de ter lido também para essa live, porque acho que adiciona camadas de complexidade dentro do roteiro de Drive My Car, mas acho muito legal que ele conseguiu, o Ryusuke Amaguchi realmente conseguiu concatenar todos esses elementos de contos isolados, trouxe originalidade, juntou com a peça teatral de Chekhov e criou este filme, o que eu acho super impressionante, e aí à medida que a Calcá falou da consideração, ele falou, ah, isso aí não tinha no livro, a gente pode ir trabalhando nesse sentido, mas realmente é legal, uma pessoa até perguntou se preferia, era melhor ler o primeiro livro e depois o filme, mas acho que não interfere, acho que se você assistir o filme e ler o livro como eu fiz, você começa a entender algumas camadas, começa a entender mais as genialidades, o que foi original e o que não foi, e de repente se assistir o filme pela segunda vez você vai enxergar mais coisas, ter essa possibilidade. E outra coisa que acho que vale a pena mencionar é que o conto, Homem Sem Mulher de Haruki Murakami são contos curtinhos, digamos, são 50 páginas, eu acho, o Drawing My Car, e o processo, acho que de filme, adaptar um livro para o filme é ao contrário, a galera que é fã do livro fica indignada, nossa, como assim? Cortou aquela cena, aquele personagem, cadê? Só que o conto a gente consegue ler em, sei lá, 30 minutos, uma hora no máximo, e o filme tem 3 horas, então houve uma expansão e espaço para a criatividade, né, do Ryusuke Hamaguchi. Verdade. Eu acho que, pegando disso, tudo que você falou, a gente percebe o quão nerd ele é, porque ele faz como se fosse um artigo acadêmico, ele pega várias palavras, né, ele pega várias referências, e aí ele traz outras referências de fora, e ele faz um diálogo, que é o que a gente faz no artigo acadêmico, né, a gente pega uma série de referências e faz uma conexão entre elas, a gente promove um debate, um pensamento acerca daquilo que a gente está mostrando, então, conforme você foi falando, eu pensei, nossa, é isso mesmo, porque ele pega personagens dentro do universo do Murakami, eles se conversam, eles se complementam dentro daquele roteiro, e aí, uma, apenas uma pequena citação ali, que é do do Tio Vânia, que é colocado no roteiro, desculpa, o cachorro, foi, ele pega assim, eu posso expandir isso, então, eu vou atrás dessa peça e vou ver o que que esse universo pode conversar com o universo do Murakami, e ele mistura os dois, e aí, uma coisa muito interessante que você fala, que ele viu pelo espelho ali, ela tendo a relação sexual, ocorrendo a infidelidade, e ele volta, e finge que não aconteceu nada, finge que ele foi realmente viajar, e tal, lembra muito porque ele está nesse momento, logo no começo da peça, quando ela apresenta inclusive o menino, né, o ator e tal que ela está trabalhando, ele está fazendo uma peça, ele está encerrando uma peça, que não é o Tio Vânia, é o Esperando Godot, Exatamente, é uma outra peça, e nessa peça, o Esperando Godot, ele fala sobre duas pessoas que conhecem o Godot, e a vida dela, desses dois papás, para, fica meio que, eles ficam sempre esperando que vá acontecer alguma coisa, então você já tem essa dica no começo do filme, que esse é o tipo de personalidade do nosso protagonista, entendeu, que ele é um cara passivo, que ele acha que assim, meu, mas a vida é assim, então ele vê a esposa, né, traindo, mas eles têm uma relação de amizade tão grande, e ele já, e assim, depois fica claro no filme que ele não foi a primeira vez que ele pegou ela no flagra e fingiu que isso tinha acontecido, e às vezes você tem a impressão de que ela gostaria que houvesse esse confronto entre os dois, e ele não, ele não dá esse passo para o confronto, e a partir do momento em que é colocado o Tio Vânia, né, junto ali, a peça do Chekhov, para a gente começar a pensar a respeito desse personagem, você também traz essa camada do que, quem é o Tio Vânia, né, Tio Vânia, ele é um senhor que trabalhou a vida inteira para sustentar a irmã e o cunhado, e a irmã morre, e ele sempre teve a imagem de que esse cunhado é um acadêmico bem-sucedido e tal, e aí quando o cunhado vem morar com eles em casa, ele percebe que ele é um fracassado, que é um cara que ele é egoísta, e não está nem aí para nada, ele casa com uma mulher muito mais nova, não está nem aí para a filha, que é quase a intimidade da filha, e o Tio Vânia fica muito bravo, porque ele trabalhou a vida toda para sustentar um, entre aspas, um vagabundo, mas ele não consegue não trabalhar, ele não consegue não continuar essa história, então é a questão de você querer saber que você está no caminho errado, querer mudar seu destino e não ter forças, porque você está tão acostumado com aquele tipo de realidade que você não consegue mudar, e esse é o nosso protagonista depois da morte da outro, então a gente, ele consegue colocar duas peças diferentes, que mostram mais ou menos como que ele é antes e depois dessa morte que acontece no prelúdio ali, na introdução, que dura 45 minutos, que os créditos aparecem só depois de 45 minutos, o título, é incrível, porque você já está tão absorvido, que você nem percebeu que não apareceu a tela de título do filme, meu Deus, o filme começou agora, o filme já começou agora, e o livro que vai falar também, toda aquela parte dos primeiros 45 minutos não tem, é o que é baseado em Xerazade, é, em Xerazade, exatamente. Então, e olha, só que assim, você percebe que toda aquela introdução é extremamente necessária para a gente fazer a construção de como era a relação entre os dois, como aquilo afeta o protagonista, para a gente conseguir entender o que vai acontecer no resto do filme. Então, ele é, antes de ser um ótimo diretor, o Hamakuchi é um ótimo roteirista, ele roteirizou quase todos os filmes dele, poucas vezes ele faz filmes baseados em outras coisas, ele faz muitos argumentos originais, então, e eu também acho que esse é muito próximo de um argumento original se te parar para pensar, né, porque, apesar de ter as linhas gerais do Drive My Car do Murakami, emprestar personagens e características que está contínua nessa escrita, as partes, assim, que são geniais, se você parar para pensar, são do Ramakuchi. O crédito do Ramakuchi, de fato. Porque, se você parar para pensar em toda essa parte do Chekhov, que é a questão da adaptação da peça, isso, por si só, é uma coisa incrível. A genialidade dele colocar pessoas que falam línguas diferentes para fazer a mesma peça. Gente, me arrepio só de lembrar. É muito incrível porque você está falando da arte transcendendo a palavra. É uma coisa que, gente, eu li isso ontem, que fala um pouco sobre a questão semiótica de que o ícone, ele não é só uma palavra. Assim, você não precisa, para você sentir, você não tem que relacionar aquilo com a fala, com a palavra, você não tem que explicar. A sensação, ela pode vir de um gesto, ela pode vir de uma imagem, ela pode vir de um contexto. E ele trabalha isso muito bem, com essa cadência. A hora que eles estão fazendo esse ensaio, que eu acho, assim, é primoroso. São cenas longuíssimas do ensaio da peça, onde você vê a técnica do ensaio, onde não é para você interpretar, é para você ler o texto, somente. Ele dizem que é a própria metodologia do Ramaguchi fazer isso, né? Exato, que ele traz a maneira como ele trabalha como diretor, então ele se coloca na posição de diretor de teatro, ali, né? Coloca o protagonista na posição que ele tem como diretor de cinema, e é incrível que aí é para você pegar o ritmo da palavra do outro, né? E aí você vai marcando aquilo com batidas na mesa, que lembra muito a cadência de um coração, é uma coisa orgânica, não é para você pensar, é para aquilo ser tão natural que vá se desenrolando. E isso é notado quando já muito para frente, já que eles já estão bem avançados na peça, tem a cena das meninas, né? Que eu coloquei aqui, que é a coreana Park Yurin e a chinesa Sonia Yuan, que você... Detalhe, né? A sul-coreana que fala em linguagem de sinais coreanos, que já não é a mesma linguagem de sinal universal, é a linguagem específica da Coreia do Sul, e uma chinesa norte-americana, que é a Sonia Yuan, estão interpretando cada uma dentro da sua linguagem e você fica impressionado com a delicadeza, que dentro da cena seria a esposa desse cara, né? Do acadêmico frustrado e a filha do cara, né? Que estão tendo uma conversa. Quando você olha pra isso, você fala como é que isso funciona? Como que o Ramagut fez isso funcionar? E é emocionante, é uma cena belíssima das duas que elas conseguem entregar. Isso também eu faço uma ressalva aí, né? De... Pra vocês verem o quanto é necessário que a gente deixe que as pessoas que falam as suas línguas falem as suas línguas, sabe? Por que a gente precisa fazer um recast nos filmes, tipo, não, vamos colocar uma pessoa branca, não, deixa uma pessoa amarela fazer uma pessoa amarela, deixa uma pessoa vermelha fazer uma pessoa vermelha, uma pessoa preta fazer uma pessoa preta. Por que a gente tem que ficar traduzindo, deixa as pessoas falarem as línguas delas, os nomes delas, né? Não tem essa coisa de facilitar, não tem porquê, a gente tem que expandir. quando a gente expande, a gente traz o diferente, a gente traz o desconhecido, olha as coisas que é possível você criar, né? Isso é muito impressionante, e ele traz dentro dessa coisa do teatro, da interpretação, uma similaridade ali, né? Uma conversa, um paralelismo com o próprio fazer cinematográfico. Por quê? Porque ele é um diretor de cinema que está adaptando um livro. O protagonista é um diretor de teatro que está tentando adaptar uma peça que já existe para um outro formato. Então, você consegue ver as dificuldades, as similaridades, e vira um grande ódio, uma grande homenagem aos atores, aos produtores, a quem está fazendo, né? arte, principalmente num momento pandêmico, assim, é muito emocionante. É um filme que quando você vê desse viés artístico, porque você pode ver de muitos vieses, tem isso ainda, esse filme, ele tem muitas palavras, né? Um deles é isso, de você ver eles representando em suas próprias línguas, ah, eu fiquei assim tocada, ele me ganhou muito, nossa, esse cara é genial, ele já tinha visto Roda da Fortuna, sabe, já falei, ah, não, esse cara é muito bom, mas eu não estava ainda vendida. É, é muito louco, porque a pauta, né, da dificuldade, os desafios da comunicação é uma constante dentro do filme, desde, por exemplo, a própria língua de sinais, né, que tem que traduzir, do língua de sinais coreana para o japonês, tem que ter esse intermediário, ou até mesmo a questão da, no teatro, ser multilingüe, de você comunicar, e acho que isso me fez lembrar, enfim, que você contou da parte que dá para se emocionar e sentir toda essa, meu Deus do céu, o que que era assim? De ter toda essa delicadeza, né, da comunicação mesmo sendo incomunicáveis em tese, a outra pauta que, acho que é o filme, e o próprio roteiro do Hamaguchi e do próprio, ai meu Deus, do Mifu de Murakami, é que é aquela cena que o Takatsuki fala, né, no banco de trás do carro, de que no final das contas é impossível compreender o outro na sua totalidade, e acho que é uma das cenas que entra meio top 3 dentro deste filme, aquela cena dele confessando, né, do que ele se passou e dessa, quase um olhar implorando, né, que entenda, que seja compreendido e da dificuldade de comunicação, então, acho que é muito legal começar a perceber essas nuances e o que que o Hamaguchi quer comunicar, e é como você falou, é metalinguístico, né, é um filme que você, é um diretor tentando comunicar a sua mensagem de maneira, digamos, indireta, e tem os personagens, tem o teatro e muitas, muitas camadas para a gente se sentar e falar, é muito legal mesmo. Muito, essa cena que você trouxe para mim também é, ai, foi uma cena que eu, eu, ficou, sabe, fica tatuada na sua mente para sempre, aquela cena, porque é muito bom a construção que vai tendo ali, porque ele tem uma antifatia óbvia, óbvia, pelo menino, porque, claro, né, a esposa dele está atraindo com o menino, então ele, assim, propositalmente coloca o menino numa posição de um papel que é extremamente difícil, que ele, o protagonista, já tinha feito esse papel do tio Vânia brilhantemente, então, assim, se você quer chegar no meu, você vai ter que lutar muito, né, para você chegar, e boa sorte, para chegar no meu nível, então ele faz todo esse preâmbulo meio maquiavélico, assim, que sempre nas entrelinhas, porque é óbvio que não há embate direto, acho que esse vai ser o maior embate dos dois, e ainda é uma coisa extremamente civilizada, né, que é quando o menino começa a falar sobre a relação e abrir o jogo de que ele realmente era amante da esposa, né, isso não acontece no livro, né, do, porque no livro, no conto, isso, no conto, o que acontece é que o Kafuku, ele se aproxima do Takatsuki, sabendo que ele traiu, né, ele era uma das pessoas que estava traindo com a sua esposa, estava traindo, e fica no ar, né, ele finge que é amigo e o Takatsuki não percebe, cria uma relação e depois ele dá um gol, sim, ele se afasta e acaba por aí, né, enquanto no filme já tem esse embate direto, toda essa comunicação. E é a melhor cena, assim, porque é muito bom, porque ele começa a contar, e aí o Kafuku, ele é bem orgulhoso, então ele fica num ponto, ele fala, mas eu sei, eu sei que você traía, então assim, ele estava muito no controle, até aquele momento, ele se sentia no controle, porque ele colocou o menino onde ele queria colocar, ele é o diretor, ele está acima dele, aí o menino vai tentar virar o jogo, tipo assim, mas eu transava com a sua mulher, ah, mas eu já sabia, eu sempre soube, se você vai me contar que eu não sei, porque eu sabia tudo sobre ela, aí o menino fala que ela também contava as histórias depois do sexo, e isso ele achava que era uma coisa só deles, aí ele quebra, é muito bom, porque aí ele percebe que a maior traição ali, não era a física, não era a física, era a relação de amizade que eles tinham, e de confiança e confidencialidade, então ele achava que aqueles momentos a intimidade não era o sexo, a intimidade era o pós-sexo quando ela tinha as ideias dos roteiros para as séries de TV que ela desenvolvia, e ela esquecia, porque era como se fosse um grande estupor, assim, onde ela misturava a realidade, passado e sonhos com a ficção, e ele contava para ela no dia seguinte o que ela tinha falado para ela desenvolver seus roteiros, então ele achava que era uma coisa do casal, quando ele percebe que ela fazia isso também com o amante, isso... E não apenas com o amante, mas que falava mais para ele. É, sabe, até coisas que ele não sabia, porque foi além, né, porque, ah, ela já me contou também, ele fica tentando, né, não, mas eu sei a história. Ah, mas você sabe o final da história? Que é a história que ela conta para ele no começo do filme, né, na primeira cena, e ele não sabe, então, isso é uma coisa que ele é totalmente despido da imagem de controle, da imagem de poder, da imagem que ele tinha do casamento, esse menino, ele realmente tira dele tudo que ele tinha de certeza, sobre tudo que ele viveu com essa mulher, enquanto isso, você tem a Misaki dirigindo e ouvindo tudo. Então, ela vê esse passageiro dela, né, sendo totalmente destroçado emocionalmente, ele fica despido emocionalmente no carro dela, eles deixam o menino no hotel, e ao invés dele voltar para o banco de trás, ele vai para o banco da frente, é a primeira vez que ele faz isso no filme. Por quê? Porque você desenvolve ali, assim, depois que você viu, amiga, assim, depois que você ouviu, a gente não tem mais esse distanciamento, né, a gente está, a gente está no mesmo patamar, porque você me viu num momento extremamente vulnerável. E aí, ele está, qual que é a leitura que eu fiz, eu escrevi isso na minha crítica, lá no japonês, quem quiser ler. Muito bom. Ele tem todo, vem uma coisa aqui, a conversa começa com o ato sexual, ele narrando o ato sexual, o menino falando, e com essa nudez dos corpos, essa imagem da nudez, passa por um desnudamento emocional do personagem, onde ele vai ficando livre de todas essas camadas, de tudo que ele acreditava, e termina com essa finalização, digamos, do ato, né, todo, dele com o Amisaki, onde os dois fumam e levantam o braço. E essa cena não tem no livro. não tem no livro, que é justamente uma cena muito famosa de pós-sexo, né, que os dois, sempre o casal termina fumando, né, que é o regozijo e tal, e aí é como se realmente ele tivesse, acabou, é isso, acabou essa relação, esse desnudamento, tudo isso, e ela tá ali do lado, naquele momento, os dois estão terminando o ato, os dois fumando. então é uma cena, ela é longa e é uma cena muito importante pro filme, onde há essa quebra de paradigma do personagem, porque até aí ele tá a Tio Vânia, ele tá assim, ué, o que eu posso fazer a vida é assim. E aí começa uma construção desse personagem, né, que aí inclusive o menino, ele é preso, né, ele vai ter que, agora ele vai ter que decidir se ele faz o Tio Vânia, né, o protagonista entra como ator, o diretor vira ator também, ou ele acaba com todo o projeto, quer visita, tem toda essa história da menina visitando Hokkaido, os dois juntos, né, tem uma passagem muito bonita, eu fiquei tão emocionada, eu acho impressionante como cada pessoa interpreta de um jeito, né, quando eles estão indo pra Hokkaido, eles passam por muitos túneis, muitos túneis, muitos túneis, e eu vi uma pessoa na crítica aqui no Brasil, falando, ah, que coisa chata, achei insuportável, que não está passando mais, simplesmente sem propósito, né, pra que tantos túneis, e aí, e na cena, eu realmente via como duas questões, né, uma que, pro cinema japonês, o túnel, ele sempre representa uma passagem, não necessariamente de tempo, mas de estado de espírito, onde você está fazendo uma transição, e ele estava nessa jornada, eles estão em silêncio os dois, e é um momento em que ele está refletindo qual o caminho que ele vai dar pra vida dele ali, que tem tudo a ver com a decisão de interpretar ou não o Tio Vani, né, o quanto aquilo mexe com ele, o quanto o Tio Vani mexe com ele, porque tem as fitas da Otto, que é a última peça que ela narra pra ele, então aquilo está muito relacionado com a morte dela, e também me passa a sensação, inclusive, de um útero, de uma mãe, onde você está renunciando, né, você vai e vai, e é uma coisa que é forçosa, é trabalhosa, é dolorido, e você chega no final uma outra pessoa, você tem uma nova perspectiva de vida, né, inclusive isso funciona pra Misaki também, ela tem toda uma jornada ali pra conseguir ultrapassar, ela também tem os traumas do passado dela, né, que eu acho que foi muito, muito bem feito também essa relação dos dois, sabe, Takashi, porque a gente podia muito cair num conduzindo Miss Daisy, conduzindo Miss Daisy, isso, conduzindo Miss Daisy, ou no Green Book, que eu não sei se vocês viram, o Green Book ganhou de melhor filme em 2019, com Viggo Mortensen, e é uma relação sempre do, 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 motorista com o passageiro, e o motorista, ele é como se fosse o guia, e fosse a pessoa que vai trazer vida pro passageiro, vai trazer sentido, não é esse o caso, ele consegue fugir desse estereótipo, porque a Misaki, ela tem os próprios problemas, sim, sim, ela não vai trazer nada de novo pra ele, não vai melhorar a vida dele, ela tá lá pra dirigir, ela tá lá, e aí eles acabam tendo essa, essa similaridade de nós temos um passado que não nos deixa seguir, o que que a gente vai fazer com essa carga, né, eles são muito iguais, eles não tem nada a ensinar um pro outro, eles precisam descobrir por si só o que funciona e o que não funciona, né, então o filme, ele tem, tem essas questões, até a própria Misaki, que eu queria trazer um pouquinho dela rapidamente, porque a gente vai estourar aqui loucamente, ela tem um momento em que ela começa a se interessar pela peça, não sei se vocês repararam, ela começa a perguntar, nela falar, os ensaios, ah, você quer ver? Não, não precisa, aí tem um dia que ele leva o ensaio pra fora justamente porque ela não quer entrar pra assistir o ensaio, então ele leva, que é quando tem essa cena belíssima das meninas, e ela tá assistindo, a Misaki, ela funciona como nós, ela é o público, né, ela tá vendo o processo dele, tanto que toda vez ela tá em silêncio e as coisas estão acontecendo, ela tá ali presente, tá vendo, né, ela tá assistindo, né, olha, gente, eu fico arrepiada, porque, olha, vocês podem aparecer, mas isso é bobagem, gente, colocar tudo isso num filme, né, é de uma sensibilidade tão grande, são cenas, assim, que parece qualquer coisa, mas quando você vê dentro do todo, é tudo tão delicado, é tudo tão bonito, né, e é uma coisa de você se deixar tocar, sabe, o próprio, eu sou péssima de nome, tá, o próprio Cafuku, que é o protagonista, ele fala que não é fácil interpretar Tchekov, porque o Tchekov, ele fala muito sobre quem a gente é, então ele não queria interpretar mais o Tchuvania, porque ele era muito parecido com o Tchuvania, e como é que, assim, e isso trazia pra ele um horror, porque o Tchuvania, os finais são trágicos, porque nada melhora, sabe, nada muda, e ele não quer ser o Tchuvania mais, então, sabe assim, você só vai se deixar consumir, se deixar levar, se deixar encantar pelas coisas, se você perder o medo de encarar a si mesmo naquela coisa, entendeu? Então, eu vejo que muitas pessoas que talvez não tenham tido empatia, ou não se conectaram com as personagens, ou acharam um filme muito sem propósito, com uma filosofia barata, e tal, talvez faltou também um pouco de ter, aspas, a coragem de enxergar suas próprias dificuldades, suas próprias deficiências dentro desse personagem. De personagem, a gente não tem que se identificar só com as coisas boas deles, né? Então, eu acho que às vezes isso assusta um pouco. Quando tem tanta realidade, você fala, isso é muito próximo de mim. Atingiu uma coisa muito funda, né? E eu não sei, eu não quero a Tio Bania mais. Eu não quero abrir essa caixa de Pandora, né? Exato, não sei como eu vou encontrar lá, eu não tô preparado pra isso, e ele trabalha com isso. E aí que vem uma coisa que faz dele ser um ótimo, uma ótima pessoa para adaptar Murakami, porque Murakami fala muito sobre existencialismo nos livros dele. Sim, sim. Então, ele consegue pegar o quê? O universo do Murakami, né? Eu sinto que dentro daquele universo que ele criou em Hiroshima, você podia ter qualquer livro do Murakami acontecendo ali. Aqueles personagens... É verdade, é verdade. É, assim, ele é muito palatável. Eu falo, nossa, gente, ele pegou por quê? Porque ele conseguiu trabalhar o filme dele de uma forma complexa, não é simples, ele é um nerdolo, ele traz referências difíceis, ele traz teatro estrangeiro para dentro do Japão, não é fácil, ele traz várias línguas, mas ele fala sobre existência, ele fala sobre o eu, ele fala sobre nós, então, acaba sendo realmente uma coisa universal, né? Se você se deixa levar, é isso que a gente está falando, se você se deixa tocar por aquilo que pode te machucar, o que você pode encontrar pode ser incrível. se você passar isso. É, o filme que propõe que a gente não seja apenas o espectador só olhando, mas que, de repente, possa ver e sentir junto com os personagens, né? E o filme tem essa duração para que possamos acompanhar toda essa mudança psicológica do Cafuco e da própria Misaki e ver a transformação, porque é o tempo que leva para que conseguimos, para que possamos, sei lá, mudar de opinião ou entender o processo e sentir, né? É o tempo que dá para sentirmos o que eles sentiram. Então, o filme é longo. Longo para quem? Longo para quem quer só ver o resumo. Em comparação com o quê, né? É longo em qual sentido? Porque eu acho que se fosse mais curto, acho que a gente até ia também refletir e falar, mas como é que já mudou, né? Como é que ele já conseguiu chegar nessa iluminação? e tem até uma passagem de tempo ali, né? Da morte delas tem um ano, né? Da morte, então você percebe que ele valoriza muito a maturação daquele sentido. Ele está de luto há muito tempo. É incrível como a outra ela aparece só nesses primeiros 45 minutos, mas como ela permeia todo o filme, né? É impressionante como ela tem presença, seja apenas a voz, né? Dela lendo a obra de Chekhov. Uma personagem bem construída, né? Ela é tão forte, foi tão bem feita aquela introdução que a gente realmente descente ela, a gente visualiza quando ela está lendo e ele fala também numa entrevista uma coisa muito interessante porque a voz dela vai permeando o filme todo, né? Porque ele sempre coloca a fita dela lendo, assim, o caminho, a estrada não são as ruas, são as palavras. São as palavras que levam. Ele está dirigindo não é pelas ruas, é pelo som das palavras dela. Então, você vê, a construção do personagem não é que ele quer dirigir, que ele vai... Na verdade, era a voz dela que levava, não era o carro. Gente, isso é muito importante para a gente marcar aqui a questão de não é o carro que dava inspiração para ele, que fazia ele se concentrar, que eram as palavras porque chega no final e ele se desfaz do carro. Sim, é o final, né? É o final. É a prova, é a prova de que ele conseguiu quebrar aquela engrenagem e entender que era aquela relação de amizade que fazia com que ele conseguia se concentrar e ir em frente e tal e que ele pode ressignificar aquilo. Que não é a coisa, é a emoção que você tem dentro de você, que é a conexão que você faz. As conexões, elas são para sempre, né? A lembrança é para sempre. Então, ele se desfaz. E quando a gente vê, inclusive, a Misaki na Coreia, lógico que é um jab aí para o fato dele não ter conseguido gravar, ele queria muito, inclusive, o próximo filme dele que vai ser lançado supostamente esse ano. Está sendo gravado na Coreia, sim, ele está bem, assim, produção a toda. Está sendo gravado na Coreia porque é um desejo que ele tem muito forte. Então, ele coloca ela na Coreia com o carro para dizer o quê? Que ela também conseguiu abandonar o passado. Ao sair do Japão, ela consegue abandonar a culpa que ela tinha relacionada com aquele lugar, com a mãe, com o abandono que ela acha que ela foi responsável, né? Pela felicidade que ela teve em se desfazer daquele vínculo familiar que ela tinha, aquele ciclo abusivo, né? Então, ele mostra em uma cena que é ela em outro lugar com o carro mostrando que ela seguiu em frente. E é muito bom que eles não estão juntos, não houve nenhuma funcionalidade de romance. Isso é uma coisa que me agrada sobremaneira porque... Até que eu nem cogitei dessa possibilidade ao longo do filme inteiro. Eu sempre fico com medo porque eu estou muito acostumada com essa necessidade que a gente tem ocidental de que sempre tem que ter um casal, sempre tem que ter um ensinamento e que o amor salva tudo. Isso é uma ótica muito ocidental cristã que a gente tem de que o amor ele é o maior sentimento de todos. Então, a gente está muito acostumado nos filmes que são produzidos aqui a ter esse viés. A gente, por exemplo, o último capítulo da novela tem casamento. Você tem sempre assim, gente, filme de super-herói e tem alguém dando beijo em alguém. é impressionante. Tipo assim, não é o momento e sempre tem o romance, né? É impressionante. Então, a gente fica com esse imaginário e eu me rito muito com isso porque a vida é muito maior. Então, na hora que ele também mostra que a relação dos dois era uma relação muito pareia, né? De realmente nós estamos sentindo as mesmas coisas e a gente ultrapassou isso. Aquele momento era importante nós estarmos ali juntos e nós seguimos nossas vidas e tá tudo bem. Sabe assim? Tá tudo certo. A vida é assim, né? Exato. A vida é assim. É muito... Isso é muito do cinema japonês e por isso que tem muita gente que fala ai, mas o que acontece depois? E é só isso? É, o cinema japonês o pessoal comenta, né? Ah, é o final sem final, né? É aberto. Ai, mas não teve conclusão. É porque, tipo assim, dialogue, sabe? Em você. Deixa que o filme cresça em você. Deixa que ele se complete em você. Não tem a questão de dar uma resposta pronta, né? Para os espectadores. É, é um tipo de cinema muito mais generoso com o espectador do que a gente tá acostumado. Porque ele realmente acredita no espectador. Ele acredita que você vai ser capaz de criar as suas próprias conexões, que você vai ser capaz de dar sequência para aquilo, de fazer a sua interpretação diferente de um cinema já totalmente mastigado, onde você tem o começo, meio e fim, inclusive, cinco anos depois do que aconteceu com os personagens. Não sei se vocês já viram aqueles filmes que parecem ah, fulano, tela preta, fulano de tal, fez isso, isso e isso depois, que não sei o que, ele agora é dono de um cachorro. Assim, né? Porque é uma necessidade de a gente saber e tal. Então, eu sinto que quem tiver interessado em começar a se ganhar pelo cinema japonês, que vá também com essa ideia de que isso vai te gerar outras formas de ver a arte, não só o cinema, mas a arte como um todo. E perceber que todo mundo é capaz, sabe? De se conectar. Ah, eu não sei, eu não entendo. Não, você não precisa entender nada sobre nada. Você precisa estar aberto a conversar, a dialogar com o que você está vendo. A partir do momento que você sai daquele lugar de receber tudo pronto, você se torna disposto a trocar. E isso é o mais legal, porque a gente sempre vai ter repertório, referência diferente e sempre vai ser uma coisa construtiva. Então, eu e o Takashi, a gente viu o filme, cada um tem a sua interpretação, cada um se tocou de uma maneira e qualquer pessoa que esteja aqui agora na conversa também vai ter sua própria interpretação e não tem certo ou errado. A gente tem que sair dessa ideia de, ah, eu assisti errado ou eu entendi errado o filme. Não. Você entendeu o que você tinha que entender. E aí, depois, conforme você vai vendo outras opiniões, você vai acrescentando, né, camadas ao que você viu. Acho que seria mais ou menos isso, embora que, nossa, tem tanta coisa, daria para falar mais uma hora sobre, né, analisando os personagens, falar de fotografia que nem comentamos, né, do filme que é fantástico também. É muito bom, né? É, muito bom. Mas, para quem quiser, de repente, se aprofundar sobre cinema japonês, tem um curso vindo aí, não tem? Ai, gente, tem meu primeiro curso, finalmente, agora faço parte dessa patotinha super especial aula de professores na Monoki. Meu primeiro curso na plataforma vai começar no dia 23, a gente vai fazer, são três aulas de panorama do cinema contemporâneo, então, não vai ter Kurosawa, não vai ter Ozu, não vai ter Oshima, a gente vai falar de 97 para frente, tá? Justamente para a gente conseguir entender o que aconteceu, quais são as influências, a gente vai falar um pouco sobre essas questões que sempre permeiam, né, eu não gosto de filme japonês porque ele é muito parado, porque o roteiro não anda, porque ele fala sobre o nada, não entendo o que eles querem dizer, acho muita, muita metáfora, por que que esses filmes trazem essas, essas impressões para a gente e como que a gente pode conversar melhor com eles de acordo com o nosso repertório. Lembrando também que a contemporaneidade, que é uma coisa que apesar de eu estudar, eu tenho plena noção de que ela é fluida, ela é maleável, então levem sempre o curso como um início de uma pesquisa porque a gente sempre vai estar estudando sobre o hoje e as coisas podem mudar, né, então é só para quem realmente está interessado em ter uma ideia, porque como é panorama, né, a gente não consegue falar sobre tudo, vou trazer alguns diretores para a gente ter uma ideia daquele período, três aulas focadas em alguns filmes, também tem no site da Momonoquip, alguns filmes que a gente vai trabalhar, né, então se vocês quiserem ver antes, mas também não precisa, se não quiser, eu falei lá para eles, ah, vou fazer tarefa de casa antes da aula é dose, né, tem que assistir o filme antes da aula, mas só quem quiser também para se familiarizar, não precisa, e eu vou ficar muito feliz de vê-los lá para me apoiar no meu primeiro curso, né, quem quiser, então faço isso. Quando é que vai ser? Vai ser no dia 23, 23, 30, e aí, acho que dia 7, próximo? É, toda segunda-feira, a partir do dia 23, às 20 horas, o curso fica gravado por uma semana, então quem não conseguir ver sincronamente, consegue ainda assistir naquela semana a aula, né, mas por favor, tentem entrar para a gente poder fazer o debate, né, porque essa é a parte mais interessante de ter o curso, né, então, obrigada por abrir esse espaço aí para eu fazer o jabá para o pagão do Kaká. É isso aí, né, obrigado, eu que agradeço, Kaká, foi um grande prazer tê-la aqui na nossa live, muito debate, muito aprofundado, né, o pessoal fez bem aqui os comentários, gostou, infelizmente conseguiu interagir tanto, né, com os comentários dessa vez, mas é muitas nuances, muitas camadas, e isso é só a ponta do iceberg, né, da genialidade do Ryusuke Yamaguchi e também do cinema japonês como um todo, né, a gente vê que não é só Tihiro, não é só Kimetsu no Yaiba, os filmes japonês, não é só Akira Kurosawa, né, tem muitas coisas por aí e tem muita riqueza dentro do cinema, tem alguma consideração final para fazer, Kaká? É, eu acho que só, não desconsiderando, né, o Kakashi fala sobre Ghibli direto, né, fala em duas horas, em duas horas, cada filme, né, é incrível, né, a gente, o Kurosawa é incrível, tudo, tudo tem o seu espaço, mas o cinema contemporâneo, ele realmente tem um estigma muito forte, acho que justamente até por vir muito dos festivais de cinema que estão muito relacionados a nerdolas, a cinéfilos nerdolas, né, falar isso não é pra mim, porque eu sou cool, eu sou descolada, não sou um grande nerdola, então, a gente tem que desconstruir isso, né, de que é um filme para todos, é um tipo de cinema que realmente depende de você, do quanto você está disposto a se doar para ele, e eu acho que só por isso já é uma experiência multifuncional extremamente interessante, né, não é só você sentar e comer sua pipoquinha, você vai ter que interagir com aquilo que você está vendo, né, então, acho que essas oportunidades que a gente tem, o Kaká, o Kaká acabou, Kaká, olha, já está, já, já está aí, invadindo a cabeça, não é, aqui, olha, o que o Kaká abriu aqui para a gente falar, é sempre ótimo de expandir os públicos e trazer novas referências para vocês, para vocês terem essa minhoquinha de falar, vou mais atrás disso, sabe, tem alguns ótimos filmes na Netflix, na Amazon Prime Time, o Mubi, ele está no Mubi com Drive My Car e com a Saco 1 e 2, então, se vocês quiserem ver o Drive My Car, rever, vocês podem ver legalmente no Mubi, né, então a gente tem essa possibilidade, vejam sempre, assim, ah, tem um filme que saiu em 2022, saiu em 2018, legal, sabe, vou dar uma chance para esses diretores, né, esses novos diretores, e é isso, queria só agradecer a um dos três japonês pela oportunidade, quem quiser seguir a gente também no Japonismos, é, a lá, nossa, o Kaká chegou muito rápido, gente, olha, já colocou aí para vocês o nosso Instagram e a gente está sempre aceitando também dicas ou sugestões para o nosso podcast, para os textos no site, então, quem quiser, pode também mandar uma DM lá para a gente, interagir, que a gente vai acatar com o maior prazer. E é isso. É isso aí, pessoal, né, muito feliz em ter ela por aqui, espero que, caso vocês queiram que a gente fale sobre outros filmes, sinta-se à vontade de colocar nos comentários, né, ou mandar uma mensagem para nós, que estão sempre abertos, né, aproveitamos a ação do Drive My Car, mas a gente vê que cinema japonês tem muita coisa para falar, inclusive, alguém até comentou, né, quem vai ter do Stujib, quem sabe, vamos ver, vamos ver, tá bom? É isso, pessoal, muitíssimo obrigado, então, a todos e todas que participaram desta live de hoje, fico muito contente, feliz de ter muita gente interessada na cultura japonesa e a gente volta, então, a falar nas próximas semanas com as lives culturais. Muito obrigado e até logo, tchau, tchau. Tchau,